O que vocês estão vendo aqui é a famosa buca de semente, e a gente sempre fala que não existe um buca de semente. Esse projeto é um projeto desenvolvido em uma parceria TNC e Hyundai, por uma campanha mais ampla que a TNC desenvolve no Brasil, que é a campanha Restaura Brasil, uma campanha que busca promover a restauração em diferentes biomas, principalmente Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Então, é uma parceria que a gente está desenvolvendo um projeto de restauração de cerca de 40 hectares, localizado em duas regiões importantes, na Serra do Brigadeiro e aqui em Piracicaba. Piracicaba com componente de pesquisa, extensão, e na Serra do Brigadeiro de restauração de mata ciliar, nascente, mas também com um componente socioeconômico, onde a ideia é capacitar comunidades e promover a restauração com o uso de sistemas agroflorestais, plantios consorciados para restauração. A Hyundai, globalmente, ela investe consecutivamente em várias ações ligadas à ESG, Environmental, Social and Governance. Neste projeto específico aqui para o Brasil, com a parceria com a Exalc, no qual entrou com a parte de desenvolvimento tecnológico de novas metodologias e com a TNC, The Natural Conservation, fomos agraciados, por assim dizer, com a possibilidade de juntar todas as expectativas e os projetos globais que a Hyundai possui, juntamente com esta plantação. Nós vamos aqui realizar a plantação de mais de 100 mil mudas de árvores aqui no Brasil, sendo elas distribuídas parte aqui junto à Exalc, outra parte na Serra do Brigadeiro, que fica próxima à tríplice fronteira entre os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Acho que, sobretudo, ele está alinhado também com os nossos projetos do carbono zero, global, e, sobretudo, com a recuperação da Mata Atlântica. Então, para o Brasil, isso daqui é um projeto importantíssimo, que vai reativar, principalmente, a questão da Mata Atlântica e também a colaboração com a oxigenação da região e do planeta. Além da Hyundai e da TNC, outras entidades participam do projeto, entre elas a Exalc, através do Departamento de Ciências Florestais. Esse projeto tem por objetivo desenvolver um método novo de recuperar florestas nativas, combinando o uso de sementes, ao invés de se plantar as mudas, a gente usa sementes para estabelecer florestas em campo, combinado com o uso de um herbicida novo, que é mais eficiente no controle de plantas daninhas, principalmente os capins, que muito atrapalham a recuperação da floresta. Com isso, a ideia é que a restauração de florestas seja mais barata, mais eficiente e, com isso, mais pessoas, mais produtores rurais e empresas tenham condições de restaurar áreas degradadas. A Exalc desempenha múltiplas funções dentro desse projeto. A primeira delas é a seção da terra, do espaço onde o experimento vai ser feito. Segundo, nós estamos também coordenando toda a parte científica por trás do experimento, o delineamento do experimento, a sua implantação, a coleta de dados e todo o processo de aprendizado a partir desse experimento, que será materializado na forma de orientações e técnicas que poderão ser usadas por outros restauradores. E, por fim, estamos também, como Exalc, coordenando as atividades de capacitação. Então, cumprindo a nossa função de ensino, pesquisa e extensão, estamos também aproveitando dessa oportunidade para capacitar pessoas, técnicos, estudantes no uso da técnica da semeadura direta para a restauração. Esse projeto tem esse componente de levar a restauração para a propriedade rural, então tem todo o processo de engajamento, de qualificação do processo em si, de melhorar a qualidade da restauração. E, com isso, também tentar reduzir os custos, melhorar a custo-efetividade das técnicas de restauração. Então, a Exalc, como um centro de pesquisa, de referência ao Laboratório de Agricultura Tropical, Lastrop, é um parceiro já de longa data da TNC. E a ideia é que a gente consiga realmente trazer demandas práticas do campo para serem aprimoradas através da pesquisa, através desse acompanhamento técnico dos grupos de departamentos de ciências florestais, de agronomia, enfim, aprimorar as técnicas de restauração, para ampliar, dar escala para isso, para a prática realmente no campo, à medida que a gente consiga comprovar a eficiência das técnicas. Para a gente é muito significativo e importante estar fazendo isso na Exalc, porque aqui é uma casa de conhecimento e de educação em ciências agronômicas e em restauração ecológica também. E é a primeira vez que está sendo feito um plantio de floresta com sementes. Então, é muito significativo e muito especial para a gente, para toda a comunidade da Exalc e também para a região. A gente espera que a área demonstrativa vire uma vitrine do método de restauração com semeadura em toda a região. Vários ambientes que a gente apoia a restauração, a gente vem com a experiência técnica, explicando como utilizar, como fazer restauração com sementes, que misturas de sementes, que espécies utilizar e fazendo a conexão com os coletores e com as redes de coleta e de venda de sementes. Então, a gente está aqui para incentivar o método e explicar como ele é feito, para que ele seja feito da maneira correta e que com isso a gente consiga ter os bons resultados de restauração. A Exalc participa também, cedendo uma área de seis hectares para o plantio de um piloto do projeto. A Exalc, ela conta com um plano diretor, um plano diretor socioambiental participativo, que visa maximizar os benefícios ambientais sociais e educativos gerados no uso do território do campus da Exalc. Então, essa área foi escolhida para cumprir uma função de proteção de um manancial do Córrego Monte Olimpo, que é de onde a Exalc passará a captar água para o abastecimento do campus. Então, é uma área que será recuperada, além daquela área que a lei obriga, das matas ciliares, das APPs. Então, a Exalc está indo além dos limites legais, dando exemplo de fato como devemos fazer uma boa gestão dos recursos naturais, recursos hídricos, da biodiversidade. E, justamente nesse contexto, é que nós escolhemos essa área, para ela cumprir com uma função importante de proteção do manancial, de recuperação da biodiversidade como um corredor ecológico, e também para que a gente pudesse otimizar o uso do solo. É uma área que não compete com outros usos do solo dentro do campus.